Música Tornado meu gigado por inteiro onde eu sou passageiro, você é o meu lugar Cansado desse tal de ego inflado, eu sou todo desastrado, mas te chamo pra samba Menino bonito, eu posso te ensinar como é que se dança, como uma criança, que só pensa em brincar de viver Menino bonito, eu posso te ensinar como é que se dança, como uma criança, que só pensa em brincar de viver Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá Sons, cantei um blues pra te encantar Do céu vem minha luz, você voar Voar sem medo, eu fui pra algum lugar Não dá pra ser, eu fui, vou me lullar Parapapá, dá meu só sorriso aqui Parapapá, ouve seu gemido no ouvido do pai Todo dia é dia da gente se amar Parapapá, me diz o horário que eu vou te buscar Viver nossa vida tipo um carnaval Nós dois em Paris é só Parapapá Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá Dona do meu gingado, por inteiro onde eu sou passageiro, você é o meu lugar Cansado desse tal de ego inflado, eu sou todo desastrado, mas te chamo pra samba Menino bonito, eu posso te ensinar como é que se dança Como uma criança que só pensa em brincar de viver Menino bonito, eu posso te ensinar como é que se dança Como uma criança que só pensa em brincar de viver Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá Passei, vivi você me quitar, marquei, te mirei com meu olhar, ganhei, um beijinho no canto da boca para papapá